Yeshua! Yeshua! Por não falar como essênio, zeloto, governo e nem oposição E por não ser fariseu, e por não ser saduceu Classificaram Jesus como herégeo, blasfemo, inimigo e perigo mortal pra nação Desafiaram Jesus, desafiaram Jesus Porque fazia milagres em dias errados e sem permissão Por aliar-se aos pequenos, sem ser alinhado e nem ter posição E por não ser um doutor, por falar tanto de amor Classificaram Jesus como um alienado impostor Renegado, sem classe ou padrão E condenaram Jesus E condenaram Jesus Porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união Porque trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição E por dizer que chegou Porque foi Deus quem mandou Assassinaram Jesus numa cruz Entre preces e salmos e cantos de libertação Yeshua! Yeshua! Acompanharam Jesus Acompanharam Jesus Pobres e cegos e surdos e coxos e mudos e até oficiais Gente sofrida e oprimida por gente que tinha ou mandava demais E por ser filho de Deus E pelo reino dos céus Testemunharam Jesus e com ele enfrentaram as dores da cruz Mas acharam a paz Yeshua! 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 Yeshua Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus